Isso aí é um dos assuntos que Foram muito comentados Nesta semana A mapa do aeroporto de Congonhas e alterações Que a ENA, que é a espanhola Que assumiu o comando do aeroporto de Congonhas Fez esse anúncio Mostrou esse mapa aí Durante semana Do aeroporto de Congonhas E já causou um alvoroço Na comunidade aeronáutica Por quê? Porque vocês estão vendo Que eles querem construir uma Fazer uma reforma na pista de táxi Estou passando o mouse aqui, não sei se vocês estão vendo por aí E o que tem aqui nessa pista de táxi Que está incomodando Que vai trazer problemas, talvez aí Na distribuição dos aviões O terminal Os fingers onde vocês hoje embarcam São 12 fingers A obra que foi feita pela Infraero já faz algum tempo E aqui entre nós Com o aumento do movimento De passageiros No aeroporto de Congonhas Em todos os aeroportos Mas Congonhas ficou muito apertado Já falo aqui Que tá uma bagunça O terminal de passageiros lá em Congonhas Fora o pátio E o tráfego aéreo Meu Deus, gente Tá complicado Às vezes você leva 40 minutos Pra conseguir decolar Do aeroporto de Congonhas Ou na chegada Sempre tem uma espera Ou uma vetoração Não tem jeito Porque o aeroporto não comporta tantos voos Mas Porque a gente pensa assim Terminal Se fizerem mais terminais Legal Você vai conseguir Embarcar passageiros Com mais conforto Mas tem que lembrar Que é uma pista só Pra operação Do 737 Do Airbus E do ATR Que lá opera também Tem o Carvan Mas o Carvan Usa a pista auxiliar Mas de qualquer maneira Vale lembrar Que a aviação executiva Tá aí também Então é Falta Falta mais pista Pra você conseguir Realmente Abrigar tantos voos Mas de qualquer maneira A ENA Pretende dar uma agilizada Na parte de pátios E pista Fazer uma reforma geral Na Taxway E tal Então vai ter que Aparentemente Pelo que a gente entendeu Do que foi divulgado Vão ter que Desmontar os Fingers O terminal Aquele terminal Que a gente conhece Vai mudar E vão fazer Um terminal novo Mais aqui na área Acho Que é onde estão Os hangares da Gol Não tenho certeza ainda Porque eu não consegui Acesso ao projeto Vão ampliar Essa parte O remoto E o pessoal pergunta É muito da VASP E os hangares da VASP Onde tinha o hangar da VASP O prédio da VASP Vai virar o que? Lá Foi Esse espaço Foi adquirido Pela Leroy Merlin Que vai construir Um mini shopping center lá Então Essa área da VASP Vai ser usada Como shopping Tá E então Essa Grande reforma E inclusive Estão falando De colocar voos internacionais Em Congonhas De novo Para Atender O Mercosul Principalmente A linha de Buenos Aires Etc Que ao meu ver Vai ser complicado Porque a gente tem que lembrar Que não é só avião Terminal e pista Você tem todo o acesso Viário ao aeroporto E hoje Também O trânsito Fica parado Em toda aquela região Porque Você tem fila Para entrar no aeroporto Congonhas Espero Que lembrem Desse detalhe E consigam Agilizar Ou melhorar O fluxo De carros Na Washington Luiz E o acesso Ao aeroporto Porque isso aí É um grande Entrave Para o crescimento Do aeroporto